Bela e Luca, esse nariz escorrendo de novo! Lavagem, lavagem, vamos fazer lavagem! Não, 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 não quero fazer lavagem! Sim, sim, lavagem é bom pra você! Sim, eu sei, é bom pra mim! Veja, veja, o Luca vai fazer! Um, dois, três, ele lavou o nariz! Ha, 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 foi rápido de fazer! Que bom, agora é sua vez! Remédio, remédio, vamos tomar remédio! Não, 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 não quero tomar remédio! Sim, sim, é bom pra curar você! Sim, eu sei, é bom pra mim! Veja, veja, o Luca vai tomar! Um, dois, três, ele virou o copinho! Ha, 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 é fácil de tomar! Que bom, agora é sua vez! Inalação, inalação, vamos fazer inalação! Não, 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 não quero fazer inalação! Sim, sim, inalação é bom pra você! Sim, eu sei, é bom pra mim! Veja, veja, o Luca vai fazer! Um, dois, três, ele fez muito bem! Ha, 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 é fácil de fazer! Que bom, agora é sua vez! Descansar, descansar, precisamos descansar! Não, 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 não quero descansar! Sim, sim, descansar é bom pra você! Sim, eu sei, é bom pra mim! Veja, veja, o Luca vai descansar! Um, dois, três, ele mamou e dormiu! Ha, 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 preciso descansar! Que bom, você vai melhorar! Ufa, eles conseguiram fazer! Amanhã com certeza vão estar melhor! Tchau, tchau!